É muito interessante porque muitos de nós pedimos uma graça assim, pedindo a graça de Deus, uma única vez, pedindo uma bênção, pedindo um milagre assim, sem muita fé, como se fosse um cumprimento de um ritual vazio. E quando nós não conseguimos alcançá-la, nós desistimos. E ficamos pulando de esquina em esquina. Ficamos experimentando tudo. Colocamos a nossa confiança nos homens e vamos. Aí eu vou nesta igreja, vou naquela, vou naquela esquina, vou aqui, vou ali. Nada dá certo. Por que que você experimenta tudo esperando que alguma coisa vá dar certo, já sabendo que não vai dar? Por que que você não experimenta somente Jesus Cristo?